Eu me remencho muito, eu me remencho muito, eu me remencho muito Fechando Luida Chamei ela no pb, ela já tava no hype Me mandou a loque preparada pro abate Um litro de piu-piu secou, virou chato, ela é em Brasil Hoje é fuleira e sem amor Um litro de piu-piu secou, virou chato, ela é em Brasil Hoje é fuleira e sem amor O ser de pano estourado Aquece a rama na tecara, desce devagar, novinha já se prepara Que tu vai tomar Ela quer bucu-bucu, ela quer bucu-bucu Ela quer bucu-bucu Vai tomar bucu! Ela quer bucu-bucu Vai tomar bucu! É, 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 é o proibacha Vem, 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 vem só na pegada Chamei ela no pb, ela já tava no hype Me mandou a loque preparada pro abate Um litro de piu-piu secou, virou chatela e brazou Hoje é fuleiragem sem amor Um litro de piu-piu secou, virou chatela e brazou Hoje é fuleiragem sem amor Taca essa rapa na minha cara, desce devagar Novinha já se prepara, que tu vai tomar Taca essa rapa na minha cara e desce devagar Novinha já se prepara, que tu vai tomar Ela quebra o cubu-cô, ela quebra o cubu-cô Ela quebra o cubu-cô, vai tomar bucô Ela quebra o cubu-cô, ela quebra o cubu-cô Ela quebra o cubu-cô, vai tomar bucô É, 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 é o bom bacha E vem que vem Taca essa rapa na minha cara, desce devagar E vem que vem É, 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 é É, 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 é É, 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 é